Vamos lá para mais uma resenha no canal, com um salário de 800 mil reais, o Flamengo decidiu contratar o queridinho do Palmeiras. E Leila Pereira não terá paz se isso acontecer. Sei que é chato ficar pedindo, mas já vão se inscrevendo no nosso canal e seja mais um dos muitos inscritos aqui. Vamos à notícia, há uma atualização no mercado da bola, Palmeiras e Flamengo são os clubes mais vitoriosos dos últimos anos na América do Sul. Nas últimas quatro edições da Libertadores, ambos conquistaram o troféu duas vezes. A hegemonia é clara e dificilmente isso vai mudar. Tudo bem que no Verdão existem críticas em cima da diretoria por conta da demora para fechar com reforços. No rubro negro carioca, os dirigentes comandados por Rodolfo Landin conseguem ser mais agressivos na janela de transferências. Só para o segundo semestre, o Mengão trouxe Agostin Rossi, Luiz Araújo e Alan, além de estar se movimentando para buscar pelo menos mais dois ou três reforços. Coisa que o Alviverde dificilmente fará. É nesse contexto que envolve uma situação de um jogador que foi muito importante no Palmeiras e recebeu novamente uma ligação para jogar no Flamengo. Trata-se de Gustavo Scarpa, campeão brasileiro da Libertadores e de muitos outros títulos com a camisa palmeirense. Ele saiu do Allianz Parque recentemente e está jogando no Nottingham Forest. O Fla deseja a chegada de um meio campista e montou uma operação para tentar convencer Scarpa a voltar ao Brasil e jogar no Flamengo. O CRF estaria disposto a oferecer um salário acima de 800 mil reais para isso acontecer. O time inglês até já topou liberá-lo. Seria muito difícil para a torcida do Palmeiras ver Scarpa com a camisa de outro clube brasileiro. Até o momento, o Verdão não fez nenhum movimento para repatriá-lo. Deixem suas opiniões nos comentários para mim. E aí, nação rubro-negra? O que você acha da possível chegada de Scarpa? Seria uma ótima contratação para o Mengão, né? Também deixa aquele like e seja mais um dos muitos inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência. E já vamos deixar também para você outro vídeo na tela. Com outra notícia quentinha para vocês, agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão. Se quiserem entrar no grupo do WhatsApp para trocar uma ideia sobre o Mengão, vou deixar o link na descrição do vídeo, para vocês um beijo da Soraya.